Um acidente chamou a atenção dos moradores do bairro Novo Horizonte nesta quinta-feira, 4 de julho. Dois veículos perderam o freio e desceram sem motorista a avenida Subtenente Garcilio Filho, atravessando a avenida Francisco Alves Monteiro, colidindo com uma árvore e um poste. A proprietária de um dos carros contou que trabalha na padaria em frente ao ocorrido e rapidamente foi ver o que tinha acontecido. Eu sempre fico estacionado aqui, eu estava trabalhando, escutei só o barulho, aí eu olhei do outro lado pelo deck, imaginando que tivesse acontecido um acidente mesmo. Aí eu olhei, eu vi meu carro, só que não dava, de onde eu estava olhando, não tinha visão de que tinha um outro carro. Fiquei assustada, porque eu sabia que eu tinha puxado o freio de mão, estava tudo certinho o carro aqui. Achei estranho e saí correndo, aí eu vi o outro carro. Até fiquei com medo também de ter alguém dirigindo, alguém dentro do carro, mas também não tinha. Aí o rapaz chegou e ele também não sabe o que aconteceu, porque ele também puxou o freio de mão. Uma viatura da Guarda Civil Municipal passava pelo local e prestou apoio na ocorrência. Apesar do susto, ninguém se feriu, já que não tinha ninguém nos carros durante o acidente. O proprietário do outro veículo que perdeu o freio não quis dar entrevista. Mas graças a Deus foi só isso também, né? O importante é que não teve vítima, ele vai arcar com as despesas. E é isso, graças a Deus, mas foi um susto enorme, meu Deus. Kaique Bocalari para o portal Kiririn News, informação e tradição. E é isso, graças a Deus. E é isso, graças a Deus. E é isso, graças a Deus. E é isso, graças a Deus.